Olá rapaziada, vou abrir uma encomenda aqui pra gente que chegou Pelo jeito é a encomenda da China, já tem um negócio escrito em chinês aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui Mano, vocês não vão acreditar, nem eu tô acreditando, eu tô até bobo aqui agora Parece que chegou em 16 dias, né amor? Isso, 16 dias Compramos dia 4 Mano, eu comprei uma roupa, não comparando, né, mas já comparando A roupa demorou... Um mês Demorou um mês pra chegar E é daqui E era daqui, Brasil Mano, o negócio veio da China em 15 dias 16 dias Na verdade, da China ele veio em 3 dias, né amor? Ele chegou daqui no terceiro dia, ó Mano, muito rápido, né? Agora fudeu AliExpress, toma, né, direto Tocos óculos Vamos ver se vai vir certinho, né O que foi? O primeiro container do AliExpress, afaziada Nossa, que legal É a primeira vez que a gente compra, né amor? Primeira vez que a gente compra no AliExpress A gente tava até com medo Mas eu fiquei... Porque aqui, esse modelo de capacete... Eu acho que é o seu só Será que é os dois? Eu não sei Eu tô achando assim, né? É o meu É só o seu? É só o meu É só o capacete de preto Eu falei, ah... Eu achei que viesse o meu junto Nossa, cara Ah, já que chega também Porque sabe, depois que você compra a primeira vez Você perde o medo, né? Mano Nossa, vida Olha que legal, velho Mano, esse capacete aqui no Brasil Saiu em média uns 600, 700 reais, gente Vocês que tem não são Olha isso A sua filha A aba tá aqui, ó É de aba, rapaziada Nossa, mano Eu não acredito, velho Vem aqui com a mamãe Vem Acho que eu vou dar um rolê no AliBike agora, rapaziada Tchau, tchau, tchau Nossa, mano Chegou tudo certinho, velho Ó, capacetinho lixada Montou o bike estilo Enduro Parafusinho aqui, ó Pra pôr a aba E a aba Rapaziada, nessa parte eu resolvi gravar outro final Porque eu não reparei Eu tava tão ansioso por causa do capacete tinha chegado Eu esqueci de desligar o som Então eu cortei e gravei de novo Espero que vocês curtam Fala, rapaziada Rafa Oliveira Barbeiro na voz Vídeo novo pra vocês, mano Novidade monstra Quem me segue no Instagram já tá ligado Que eu comprei um capacete do AliExpress da China Mano, vocês não vão acreditar, velho O capacete chegou em 15 dias 16 16 dias Esse aqui é o capacete que chegou É o fichado Capacete Enduro Pra mountain bike Eu tenho a cabeça bem caprichada Então tem que ser um capacete modelo grande Aqueles piniquinho Não ia ficar da hora Mano, olha esse capacete, velho Comprei direto do AliExpress Em 16 dias Vocês tem noção 16 dias ele chegou da China Na minha casa Foi muito rápido Capacete top de linha Vem com ajuste, ó De catraca Olha o design desse capacete Ele vem desmontado Ele vem com a aba dentro aqui Pra não quebrar, né? Mano, eu não tô acreditando Que chegou em 16 dias Esse foi recorde, velho Literalmente Em 3 dias chegou da China no Brasil Aí demorou nos outros 13 dias Demorou pra chegar na minha casa Gente, é maravilhoso Pode confiar 100% Vou tentar tá deixando o link no capacete aqui embaixo Eu comprei através do aplicativo Não sei se dá pra extrair o link do aplicativo Mas foi no aplicativo do AliExpress Eu baixei lá, registrei e fiz a compra Gente, top demais Eu não pedalei com ele Mas eu vou experimentar ele aqui pra vocês Mano, esse capacete é muito massa, velho Muito top E ele no Brasil, ele é muito caro Ele é um modelo que no Brasil Ele custa muito caro E aí, rapaziada O que vocês acharam? Já deixa o like Se inscreve no canal E pode comprar, mano Confia Que chegou rapidão Vendedor super de confiança Não foi taxado Passou direto na alfândega 16 dias Record da AliExpress, hein, mano Os caras tão monstros É nóis Tamo junto, rapaziada Valeu Deixa o seu like Se inscreve no canal Lixada É nóis Rapaziada Lembrando que no site Lá eles tem várias opções Eu que explico Mas lá no site Eles tem várias opções de cores E pra quem não gosta de ir assim Também tem aqueles modelinhos mais tradicionais E é muito mais barato É muito mais em conta E é super qualidade Entrega de confiança E é nóis Dá uma conferida lá É nóis, rapaziada Tamo junto E comenta aí O que vocês acharam desse capacete Se é bonito Se vocês gostaram da cor e tal É nóis Tamo junto É nóis É nóis Tchau Tchau